Olá, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Hoje eu tô fazendo esse vídeo pra falar sobre o porquê. Uma coisa muito interessante que eu aprendi com coach, com o meu processo de coach, eu fui coach, é quem recebe o coach, é uma das coisas que é o porquê, né? Tudo que eu falava assim, ah, meu objetivo é fazer tal coisa. E aí a minha coach perguntava, por quê? E no começo eu falava, nossa, mas ela fica perguntando tudo o porquê, né? Depois eu fui entender que quando você tem um porquê você vai fazer algo, você consegue ter uma motivação, você consegue entender qual é realmente o porquê do seu coração, o porquê que você quer fazer algo. Isso te ajuda muito a realizar essa coisa. Por exemplo, você fala, ah, eu quero comprar um Audi, quero comprar uma Mercedes. E aí você fala, mas o porquê do seu coração tá querendo isso? Isso é por simples status, é por querer aparecer, ou é por querer conforto próprio? Qual é realmente o motivo? E isso em todas as coisas, tá? Não só nas coisas que você quer, mas também nas coisas que você talvez esteja com medo de fazer. E aí entra uma questão muito interessante também. Outro dia aconteceu comigo, eu estava querendo muito fazer algo, mas eu estava com medo de realizar, tá? E eu achava que o porquê eu estava com medo era uma simples questão de estar com medo de não dar certo, tá? Eu achava isso, eu achava que o meu medo era de não dar certo. E na verdade, eu fui descobrir depois que o verdadeiro porquê eu não estava, qual era o meu medo de fazer, era realmente o medo da crítica. Era o medo de receber crítica e não simplesmente o medo de não dar certo. Para mim, o não dar certo estava muito mais ok do que o medo de fazer e ser criticado. Ou de pessoas que têm opiniões diferentes, falarem o que quiserem, falarem, enfim, quererem ofender ou querer falar qualquer outra coisa, tá? Então, assim, às vezes a gente não sabe realmente qual que é o porquê, qual que é realmente o motivo que a gente não está fazendo algo ou que a gente está fazendo algo. E é muito interessante você saber o porquê. E quando você fala, olha, eu quero, enfim, ganhar um milhão de reais com um produto. E aí você descobre porquê você quer isso. Ah, quero realizar um sonho X, quero fazer isso, viajar. Fica, para a sua mente, para o seu consciente, fica muito mais forte, muito mais nítido para você mesmo. E se torna uma realidade muito mais concreta de você realizar aquilo lá. Então, essa é uma coisa muito interessante. Até existe um gatilho do porquê também, né? Sempre que você vai explicar para uma pessoa, faça isso, faça aquilo, você tem que falar o porquê, né? Ah, faça isso porque eu quero, porque eu espero isso de você. Enfim, sempre que você dá um porquê também, você consegue um resultado muito melhor, né? Porque você explica para a pessoa do outro lado o porquê que você quer que ela faça aquilo. Ou o porquê que você está fazendo isso. E fica tudo muito mais justificado. Então, para você ver os resultados, né? É até um gatilho mental para falar com uma outra pessoa, para dar razão para ela, o motivo para ela, de ela fazer isso ou disso estar sendo feito. Para você ver que interessante. Então, eu espero que você tenha entendido o porquê desse vídeo, o porquê do... O porquê, né? Na verdade. E que você... Se você gostou desse vídeo, continue acompanhando os próximos vídeos que eu farei aqui no canal do Segredos da Audiencia. Você pode assinar o canal do Segredos da Audiencia logo aqui em cima. E, além de tudo, também você pode acessar o nosso blog, que a gente está postando... Estou com posts todas as semanas, toda segunda-feira. Estou me esforçando para fazer um post novo. E a gente está publicando infográficos, a gente está publicando e-books, mini-e-books. A gente está publicando matérias, entrevistas, muita coisa legal ainda por vir também. Muita coisa entrando no blog. E, além de tudo, também entra na nossa lista dos Segredos da Audiencia. Lá no segredosdaaudiencia.com.br E eu espero que você continue acompanhando aí com a gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.